Luciana Abreu não penhorou a Eda Arraso em biquíni. Luciana Abreu tem sido notícia nos últimos dias devido a uma alugada penhora no seu ordenado. Após uma condenação em tribunal, ela rapidamente veio negar tudo, algo meio confuso. E agora é o advogado que explica, ou tenta, como a Luciana não lhe entregou o dinheiro. Ainda, pois esta era uma situação, que estava prevista para o final de janeiro. O que o Daniel faz é pedir o congelamento de todas as contas bancárias. Mas, digamos, apenas como um arresto, no sentido de ser discutido em tribunal. A Luciana neste momento teria um prazo para vir contestar a decisão do tribunal. Como ela admitiu que o Daniel lhe entregou este dinheiro, deseja cumprir, digamos. Esta decisão do processo, tentou ainda explicar. Tudo aqui. A estrela da SIC. Luciana Abreu, acabou por reventar as redes sociais na noite desta quarta-feira com uma publicação ousada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL